E aí Tô mandando Graça velho Pô, tá no Z4 É isso mesmo? Pega em céu Tem lentidez mano Lentidão, não lentidez É pior que eu peguei essa mana e a gente fala A gente tem isso por causa disso Deixa vir, deixa vir Deixa vir? Como? Eu tô escondido aqui Tô escondido aqui Como assim Gabriel? Que nóia velho Deixa vir Os caras estão deixando em cima de mim Tá louco? Deixa vir Pô, 2v4 e o cara fala Deixa vir Os caras comem a loucura deles, deixa vir Deixa vir, deixa vir Meu Deus velho, que isso? Detalhe Tô escondidão aqui